MÚSICA Boas saldas! Aqui até com o seu nomezinho Pessoal, desta vez o nomezinho de Skylors E malucos, o CuboCraft anda todo mamado Eu era para vir com o Knight ou com o Slane Mas eles vieram e tipo, quem não é do Nator Ou seja, quem não é VIP agora, aqui Não consegue entrar nas salas e quando entram uma E se saírem, depois tem que esperar 30 segundos para entrar na outra O que é muito mal para nós podermos gravar com alguém Por isso, vou trazer este novamente sozinho Diga aí nos comentários se querem que eu traga alguém comigo para o próximo E eu tento, embora o CuboCraft anda meio mamado e pronto, ok? Pessoal, vamos tentar chegar aí aos 2000 likes Rápido aqui nos Skylors Eu vou agora entrar numa salinha e já vos falo com vocês, ok? Até já Bora mano, desmenta agora Siga, primeiro mapa Mapa Pirates No último até tivemos grande PVP aqui E foi contra uma team No mapa Pirates Ai, o quê? Que excesso de podre, mano Foda-se Ah, ah, pronto Pronto Este aqui de baixo compensou o de cima Este de baixo compensou e muito o de cima Ok Ok Só tenho um peixinho Mas estou com uma proteção muito boa pessoal Estou com uma proteção mesmo boa Oi Então Não dá para saltar Vambora Eu gosto de fazer rush aqui para esta ilha Porque esta ilha é fácil de ir até o meio Ai é filha da p*** Tu não sabes com quem é que estás a meter boy Tu não sabes? É, é melhor que te escondas Calma Calma Tu vais ver Quando levas cada seta minha Até tremes Ah está, pronto Ah pessoal Eles não sabem com quem é que se metem Estes Pá, sou um Estou a brincar Mas foi um bom PVP Ai Por mais não tenho um machadinho Vou me ver f*** Vou me ver f*** É aquele que eu lá em baixo Fiquei sem nada mesmo F*** Que cena mano Na boa Ah Olha não Calma 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 que eu não estou a regenerar Nada F*** Não, julguei tótil Julguei tótil Manos Julguei tótil F*** F*** Que p*** daquilo Que p*** daquilo Que p*** daquilo Só que eu tenho a Z mano Julguei tótil Calma Vamos acalmar os ánimos agora Calma 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 Estou um kit nervoso agora pessoal Ok Não vou pôr-me aí desta vez Bora, bora, bora Bora, bora Temos caminho Rápido, 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 rápido Isso tá, tá, tá Deixa eu ver, deixa eu ver Oh, oh Tem seta, tem seta Mas tá outro a fazer caminho também Tem setas? Não Ok Vem lá pá Começa aí a fazer caminho desse lado também É, é paz Eu estou a ver a tua paz Estou mesmo a ver a tua paz Aqui lá em baixo Caiu Vou fazer team para este Queres ver? Team, team, team Vamos fazer a batalhoca Team, 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 team Olha lá, mete mais um que estás morto Team, team balhote Team, até logo Até logo Fui um bocadinho fagote agora pessoal Fui um bocadinho fagote mas pronto Ah Olha eu disse que team e um gajo Quem? 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 Quem quer team? Quem quer? Ai Vocês já deviam saber, pá Eu não faço equipas E atenção que ele não era sub, pessoal Se fosse sub nunca teria feito isto Não é óbvio Era simplesmente um random guy Que estava a jogar skybox E queria equipa E eu disse não Quer dizer, eu disse que sim Mas ele foi um bocadinho burro também Mas pronto Não, caralho Ei que puta de sorte Calma, quantos faltam? Falta 3 Este gajo tem caminho direto para mim? Não, está a meter blocos Mas eu não tenho nada para atirar Calma LOL LOL A sério? Tem que me rir na cara dele Foda-se Que ganda noob mano Que ganda noob A sério? Ele caiu na distancia de um bloco Tipo Por favor manos Foi a distancia de um bloco Que ele caiu Ai meu deus Vamos ver se ele deixou umas coisas Uns chestes aqui Popski Foda-se Na por cima eu levo tudo com ele Espera aí Esta picareta Muito melhor que a minha Não preciso de nada Não é Ora bem Temos ali um e ali o outro Na boa Bem, vamos lá em cima Tem ali um chest Acima da árvore Ele não deve ter ido lá Quase certeza Quase nunca ninguém vem a este chest Deixem-me ver Exatamente como eu previ Temos comida Não temos avançador Ai que filha da puta A sério que me está a tirar seta boy Foda-se Foda-se Não deves saber com quem está a falar Ora bem Full Dima Temos alguma comida E temos pouco bloco Pouco bloco E se trata-se já disso Vamos lá Tenho aqui uns bloquitos Bora pessoal Em principio acho que conseguimos ganhar Vamos ver Estamos contra dois E alguém já está aí a dizer A chamar alguém Decker Vamos chestplate Mas já tenho Uma sopa Está-se bem E já que eu estou na final Vou aluar este jogo Só mesmo por causa disso Prontos 45 blocos já é suficiente Ora bem Um ali isolado E outro ali Hum Eu tenho caminho para aquele Mas não é foda Que aquele eu sei que tem setas Um bocado arriscado fazer caminho Ok pessoal Tenho que estar sempre a olhar para ele A ver se ele olha Calma Vem, 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 vem O que é que tem aqui? Setes, eu preciso sete Massa adorada, excelente Mais bloquitos Prontos Peraí que tinha aqui um bife Prontos Deixa eu ver se ele está ali Não está a olhar Nice, nice Andalá, andalá, andalá Eles estão a falar Eles tipo Tens arco, tens arco Equipa, equipa Foda-se rápido Tiago Boa, boa, boa Já estamos nesta Prontos, calma Deixa-me olhar Ok Eles estão um boeta distraídos Estão a jogar boeta mal Estão ali há boeta Tempo olhar um para o outro E esquecem-se de mim Aqui tem agora uma espada de avante É que a minha sobra São espanhóis Aquele está morto Não, aquele falta um caminho, não é? Não, está morto Detrás O outro a dizer atrás E este Talhou Olá E agora, meu amigo? E agora, meu amigo? Tens cheiras para atirar, é? Tens ou nem por isso? Hã? Não sei se não estás a mentir a dizer que não tens Como é que vai ser? Vamos tratar disto à setada Vamos tratar disto à paulada Ah, estás morto Estás morto Gosto daquelas setas? Estás morto Aí está, pessoal GG Grande pvp que tivemos neste Sem dúvida, mano Estes caras aqui deviam estar a fecar, mas pronto GG, maluco Já conseguimos ganhar aqui primeiro No mapa pirates Ainda vamos mais, como é óbvio Mas foda-se, ganha na pvp Siga Manos Arrisquei E vim aqui para o mapa biomes Sim, sim Estão a ver, pessoal Vamos para o mapa biomas Bem Vai ser um mapa grande Mas se concluirmos com sucesso Mas se concluirmos com sucesso, malucos É grande conquista, digamos assim Quem ganha aqui, pessoal Olha lá, que dá valor Porque É bastante difícil, digamos assim São 30 e tal players Eu já vos mostro quantos é que estamos Só ver aqui tudo 35 players, diz ali de lado 35, mano E nós tivemos um início de veras bom Começámos full dima O que foi bom Ok Vai, eu vou precisar de imensos bloques Para fazer rush para as outras ilhas Não sei como é que vou fazer Normalmente aqui gosto tipo ao meio Mas calhei muito cá atrás Vai ser muito fodido mesmo Mas pronto, vamos tentar, não é? Vamos arriscar Bem apanhado Calma Apanha, pronto Não vou apanhar mais Tá, tá Ok Agora Temos ali player já à vista Por isso não vale a pena ir Vamos dar aqui uma subidela A ver se temos aqui alguma coisa Se calhar até temos aqui um chest Eu nem reparei Não me parece Ok Aquele gajo é um bom algo Mas Tem arco Um algo bastante difícil Oi Eu disse Então, come on O que é que tu queres? Tira lá as setas Que isso não tira-me damage Vai ele tirar outra Acertaste Tudo está cheio de força, meu Então Deixa-me ver se o outro Não está aqui a fazer caminho Não está Ui, isto está a dar um leg spike ou quê? Então Não vou gastar setas em ti Estou Anda agora, anda agora Vais lá para baixo, vais lá para baixo Não, vais me dar os equipes Brigadão, então Prontos, melhor Isto está a dar leg spikes, não estou a perceber esta merda Comidinha Prontos Agora Deixa-me ver ali daquele lado, como é que estamos O gajo fez caminho ali Vamos arriscar fazer rush Vamos arriscar fazer rush Bora, 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 bora O gajo que eu matei chama o marker O gajo que eu matei chama o marker Foi que eu matei, deixa-me ver Ah, não Ninguém nesta? Será que temos uma ilha free? Oh, nice Nice, 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 nice Era fixe era ter mais setas Hum, não tenho Na boa Bora, vou dar o rush para aquela Porque aquela tem caminho direto para o mid Está ali um gajo e ele tem setas com a certeza Pronto Eu assim consigo ver Ele está ali naquela ilha de areia Estão a ver ali a areia? Pronto, o gajo está lá Ele vai olhar para mim com a certeza Será? Não, não me viu Continua então Continua, continua, continua Continua, não pares, não pares Vem Tiago Vem jogar Hum Fecha E vocês vão ver agora a jogada inteligente do Tiago Vocês estão dizendo Oh Tiago, só te armas Vocês vão ver esta jogada mesmo A patrão A patrão mesmo Mesmo a boss Se vocês caso não saibam Eu para descer dali para ali Ou se for um damage Descomunal Ou seja, quase impossível Ah, caralho Vai, vai, vai Calma, 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 calma Isso Mete a água Olha para esta jogada Foda-se Que bem jogado Não foi nada demais, é verdade Mas foi bem jogado Batei Ele aqui em baixo morreu Com a queda Anda vai Anda, mas é que nem cheiras Mas é que nem cheiras-te A diferença foi essa A diferença foi essa Nem cheiras-te É que eu não preciso muito de equipes Eu só preciso setas Não preciso mais nada Só retardado Anda rápido, Tiago Foda-se Enfim, para o caralho Já nem bom o chefe Foda-se Estas e aí Vai apanhar aqui isto 64 setas Maravilha Aliás, mais que 64 Estamos equipados Estamos equipados Como eu gosto Bora lá Olha aqui Estás morto Estás morto Estás morto Morto Olha print Print nada Não foi ele que disse print Foi o Mystery Universe Mano, imagina Vocês sabem que eu quando estou a gravar Estou no PVP Não tiro prints É só mesmo para não intervir no PVP Porque senão tirava na banas Vai, faltam 6 caraças Faltam 6 Só não sei deles Mas sei que faltam 6 Deita isso tudo fora Isso, temos aqui um Agora vem O que é deles? Eu acho que não está ninguém aqui para o meio Acho Ah, ele estava morto e tirou o print Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus Vai agora calma Foda-se, quantos é que faltam? Faltam 4 Deixa-me tentar ver onde é que eles andam Quase impossível de ver Faltam 3 Eu acho que está ali um Que era o que estava a fazer caminho Mas agora já não dá para vê-lo Vamos dar uma espreitada a este lado pessoal Isto é difícil agora Isto é difícil Aqui no meio eu penso que não esteja nenhum É que isto aqui existem uns campers Que é dele Quantos? Faltam 2 Eu e mais 2 Ok, eu cheiro-me que ele está para ali Para aquelas iras Mas eu não tenho caminho para lá Ou se calhar até tenho Calma Rápido, rápido, rápido Eu não estou a ver nenhum nome ali Mas estava ali um gajo há bocado Isto é certo Espera aí Tenho quase certeza que está ali um Tenho quase certeza que está ali um Pelo menos estou no outro sítio Podem-me acertar com uma seta E eu vou lá abaixo Rápido, rápido, rápido Rápido Tenho quase certeza que vai estar ali um Acampado em shift Será? Não me parece O que é estranho Que eu tinha visto aquele player há bocado Lembram? Sabi para aqui What the fuck? Como é que não está ninguém aqui? Não pode ser Ele estava aqui, meu Vou dizer Where They Are Então onde? Ei pequeno, nem sei o que é que eu fiz Time Deft Eu juro Então aquele gajo já tentou acertar a seta aqui E ele só pode vir para aqui Ou para ali Hum Cá para mim Cá para mim Cá para mim Ele está aqui Acampado Quase que a posto Agora onde? Muito estranho, manos Muito estranho Eu ouvi para aqui Depois morreram dois Não é eu morrer os dois, não é? Tô a ficar nas boas, pá Onde estão os gajos? É que ele não é... Isto não é tipo... Cheitar não é dizer onde estão É tipo... É altarice Se eles estiverem acampados É a mesma altarice, manos É que eu não consigo ver Faltam apenas dois, manos Faltam apenas dois, manos Estão acampados Estão acampados Vou dizer aonde Sabes? Estão acampados Porquê que eu acho que está um acampado naquela ilha? Agora aonde? Nada me tira da cabeça que está ali um gajo Nesta ilha Ele está aqui acampado Estou-vos a dizer Tem que estar, meu Foda-se Um gajo não desaparece assim, mano Foda-se Como é que é possível? Estou parvo Estou a falar sério, manos Ou eles estão mesmo acampados Mesmo como se não houvesse amanhã Tipo... Shift numa ilha Estão nas ilhas lá em cima Pô, manos Isto agora aqui para dar a volta a isto tudo Se eles estiverem em Shift Primeiro que eu os encontro Oh, que graças Ainda por cima não tenho caminhos Tenho que fazê-los eu Juro, pessoal Se eu caio, casia do caralho Foda-se, não é preciso perder Olha, um matou um Aonde, caralho? Aonde, mano? É que eu não estou a ver de maneira nenhuma Só falto eu e outro Tenho que ganhar isto Sub disse que eles estavam nas ilhas de cima Pronto Eu vou tentar dar a volta a isto tudo Esta foi a ilha onde eu comecei, manos Lembram-se, cogumelo Lembram-se Fui aqui que eu comecei aí Olhem a volta que eu já me dei ao mapa Não pode, manos Foda-se, não pode Como é que eles estão caranças? Aonde, mano? Não estou a ver, como é que isto se chama? Universo Está onde o gajo? Foda-se Olha, GG, pronto Não sei como é que ele ganhou Manos, tanto andámos, tanto andámos Que acabamos de ganhar sem fazer nada Prontos GG, manos Imagina vamos mais um Embora este tenha sido bastante grande Vamos fazer pelo menos mais um Até já Para lá, manos, mapa jungle Deus creio que tenha aqui um chest Não estou a fudido Estou a fudido Sem fim, caio-se na puta da ilha que não tem chest Enfim, manos Olhem para isto Este mapa já é difícil Imaginem sem chest Estou a falar, sério, pessoal O mapa já é hardcore Que é pequeno como o caralho E agora, imaginem este mapa Mas sem chest Olha, meu amigo Olha, meu amigo Tinha chestplate e não equipaste Viva ao navinho Sério que este cara tinha uma chestplate e não a tinha equipado? Por favor, senhor Estou a ganhar cancro Só de saber isso Ai, que sorte que eu tive Apanha Ei, tive um bocado de sorte ali Eu passava aqui a cair Tive um bocado de sorte Vai, vale de lava aqui, pode ser jeitoso Ok, deixa estar assim Pá, como é que está aquele gajo? Está fechote Era fixe ir até com ele, não era, pessoal? Vambora, então Super cuidado A ganhar blocos, anda lá Rápido, rápido 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 A pena não tem nada para tirar, senão lixar-vos Cuidado, vamos a pegar mais madeira Deixa eu molhar Aquele gajo até está bem equipado Mas eu acho que estou melhor que ele Calma 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 que ele já está ali Aqui As pessoas podes atirar à vontade Que as pessoas não fazem nada Será que ele tem arco? Tem que ter cuidado, tem ali outro por trás Calma Calma Muita calma Cabeça de pizza Cabeça de pizza Cabeça de pizza Joguei tótil mais uma vez Pessoal Foda-se Academiti que joguei bem Academiti Olha aí Olha aí Alguém ficou mad Aham Alguém ficou mad Manos Alguém ficou mad Dá-me setas que eu por acaso estou a precisar Isso Vai dar mais Isso E falhar anda lá Isso Vem Estás com uma putaria Ó Uma bosta Isso Manda mais Diga-te ao Vilas a cair Ai que puto de sorte Briga-de-me aí pelo apoio do Fireman YouTube Filha da puta mano Foda-se Gastei tanto logo para a pizza Ei mano Tu és muito desarolho Só pode Está a falhar cada seta Foda-se Foda-se Chopa caralho Chopa Só falta aquele Chopa Vinha todo lançado Fodeu-se E obrigadinho E obrigadinho Pelos equipes Ora bem Agora é para ali né Vamos embora Faltam um manos Hoje só vamos ter 3 caibores pessoal Porque o vídeo já ficou bem grande Graças àquele biomas Ok Mas mesmo assim acho que merece o vosso apoio pessoal Não é todos os dias que se consegue ganhar um biomas Isso é verdade Biomas é um mapa bem difícil pessoal 30 e tal players Bora pessoal Agora é para ali Não me acredito Não me acredito Que puta da zia Que puta da zia Não me acredito Não me acredito Foda-se Eu não me acredito Enfim Manos olha Terminamos aqui com um grande da zia mesmo Mas prontos Obrigadão a todos pessoal Espero que vocês tenham gostado na mesma Terminamos aqui com um bocado da zia Mas pronto né Foda-se Podia ter ganho na boa Mas pronto Se tivéssemos grande pvp Vocês sabem que a mim interessa mais pvp as vezes Do que uma vitória Ok Prontos pessoal Espero que vocês tenham gostado Que esteja um grande likezinho E digam se no próximo querem acompanhar sozinho Ou acompanhar ok Pessoal fiquem bem E aí